Sem direção Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Ferido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me engano 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 Não posso mais Machuca demais Nesse desacerto Pra solidão Já disse nada Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Por esse amor eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor pra caminhar Eu me engano Lemos no peito Juro, não nego O nome é meu Múnior E aí